Música Quem que me levava pelas mãos? Em minha inocência Sempre que despeço eu me esqueço Como se meus sonhos estourassem Molha de sabão Música Uma chuva nostálgica vem Mas não consegue me atingir As perdas que eu senti Eu aprendi a esquecer Vejo que não me convenha É assim que curo todas As tristezas que Vêm me assombrar Mas sozinhos nós Não poderemos Viver em paz Nesse destino a prosseguir Será que podemos ver Como será o brilho de nossa história? Estamos ligados ao sonho Concentrado em nossas mãos Direito e esquerda Como brilho nascente Que o amanhã sempre traz Serei o brilho da história Que vai nascer Pegando as mãos uma Luz preciosa Brilhando pra mim As perdas que eu tive Brilham sempre em mim Eu as guardarei comigo Enquanto Segui vivendo Traçarei Meus meios Nesta luta Mesmo sem chance de vencer Pois o amanhã Vira nos tingir Com esplendor Nesse destino a prosseguir Será que podemos ver Como será o brilho de nossa história? Estamos ligados ao sonho Concentrado em nossas mãos Direito e esquerda Como brilho nascente Que o amanhã sempre traz Será o brilho da história Que vai renascer Tenho nas mãos uma Luz preciosa Brilhando pra mim Que vai renascer Legenda Adriana Zanotto